Agora vai ser a hora do iPhone pra Maria, bro Vai morrer Ele tem muito alto agora, bro Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje vai ser um desafio, mano, que é o desafio de soletrando Basicamente eu vou chegar na Maria e vou mandar ela soletrar uma palavra Ela vai ter tipo, sei lá, 15 segundos pra soletrar aquela palavra E se ela conseguir eu vou comprar aquela coisa pra ela Então, por exemplo, eu cheguei na Maria e falo Maria soletra sofá, ela soletra S-U-F-A Aí acontece que ela, né, meio que ela vai ganhar um sofá mesmo, assim, né Então é basicamente isso E outra, eu que vou escolher as coisas que a Maria vai ganhar nesse desafio, né Porque eu que vou falar a palavra pra ela soletrar Então eu vou falar soletra tal coisa, ela vai ter que soletrar E se ela soletrar, ela ganha Se ela errar, ela não ganha, né Porque é meio que óbvio, assim, a parte do desafio mesmo Vitória, antes de eu falar com a Maria, eu só queria saber se você gosta de mim Caralho, tô triste Nem minha cachorra me ama, bro Nem você, Vitória, que eu achei que me amasse Quer beijar minha boca? É sua tarada Maria, 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 Emerson Maria, Nelson, Maria, Flinkstone Maria, Maninha, Flam, Flam Coisinha, Maninha, que coisinha Mega, meu Deus Maria, tem um desafio pra você hoje, tá Mas é desafio bom Você vai gostar Você não vai precisar ficar comendo comida de cor Não vai precisar fazer nada de ruim Só que vai depender da sua capacidade Se você conseguir acertar, você vai ganhar algo Se você conseguir errar Não, né, mas se você errar, você não ganha nada É o seguinte, Maria A gente vai fazer aqui o desafio do soletramo Por exemplo, se eu falar a palavra Maria, soletra sofá em 15 segundos Aí você fala S-U-F-A Eu sou obrigado a comprar um sofá pra você Você entendeu? Ah, eu posso soletrar então agora? Pode Não, mas pode soletrar na calma Eu que escolho as palavras Porque senão vai ficar muito fácil Porque senão toda hora ela vai chegar em mim Vai falar Tal coisa e tal, tal soletra Eu vou e tenho que comprar Vou ficar pobre assim desse jeito Então, ó Vamos começar com uma coisa leve Eu não vou escolher essa coisa leve Ah, eu sou muito lerdo Maria sou eu na vida Todo lerdo Então a primeira coisa vai ser uma coisa tranquila Uma coisa que eu vou comprar pra Maria Uma coisa que você queira que seja de boa, tá? Pra gente começar leve esse desafio aqui, bro E não vai ser eu que vou escolher essa palavra Mas pega leve comigo, Maria Pelo amor de Deus Vai ser você, tá bom? Ó Ai, tá bom Iphone Não, Iphone Aí você quer quebrar minhas pernas, né? Você quer me jogar na janela aqui Então, ó Vou dar 15 segundos pra você, tá bom? Você vai falar a palavra Tal palavra Aí sua letra rapidinho E o mínimo de tempo que você conseguir Pra eu comprar pra você Ai, meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo aqui de não conseguir falar nada Ó, vamos lá Não, quer o seguinte? Vamos fazer assim Vamos dificultar pra você aqui nessa primeira Porque não vai ser eu que vou escolher Vai ser você Então a gente vai dificultar pra você aqui na primeira, tá bom? Então vai Fala uma palavra Sei lá Dez letras Aí dependendo das letras Que tiver Quantas letras tiver Eu vou e compro pra você Cinco Você quer uma palavra de cinco letras? Então vai Só leva uma palavra de cinco letras Eu vou comprar pra você rápido T-O-D-D-Y Toddy? Isso Quer que eu compre toddy? Eu quero que você faça um toddy pra mim Nunca mais vou gravar esse desafio de manhã com a Maria De manhã Porque eu tô com preguiça de ir lá pra você Eu tô querendo desde manhã Você quer um toddy? Quer que eu vá lá fazer um toddy? É sério Maria, é tudo que você soletrar Eu compro Eu não vou ficar fazendo Meu Deus do céu Você quer um toddy? Você quer gelado ou você quer quente? Gelado Ai, meu Deus, bro! Eu aqui achando que ela ia começar leve Comprar, sei lá, um chocolate Uma bolacha, sabe? Começar bem de boa pra mim ir lá Comprar alguma coisa pra ela Ela me começa T-O-D-D-Y Um toddy Aí você quer que eu compre um toddy, Maria? Não Quer que o idiota aqui do irmão dela Vá lá fazer um toddy pra ela E como eu sou um cara que cumpre os desafios O que vai acontecer? Eu vou ter que ir lá fazer esse toddy pra ela Ai, meu Deus do céu, Maria Então nós precisamos de leite Leite ninho e toddy Eu sei que o leite ninho é estranho Mas fica muito gostoso com leite ninho Toddy e leite ninho Meu Deus, tá bom demais O toddy já tá pronto Leite e toddy Mano, isso aqui é gostoso Mas aí você coloca uma colherzinha de leite ninho Fica muito melhor O toddy da Maria pronto aqui Eu vou dar só um gole, né? Só pra experimentar pra ver se tá bom Muito bom, bro! Toma, Maria Nelson Seu toddy Eu não tenho colocado muito chocolate Eu coloquei três colheres Pequena, tá bom? De nada, irmão mais lindo do mundo Que eu amo E que é lindo e maravilhoso Tá bom, Maria Eu também te amo Sou a chata do caro Já tá ficando quase hora do almoço, tá bom? Eu vou falar três palavras bem rápido E são três coisas de comer Já tá chegando a hora do almoço E eu vou ter que comprar alguma dessas coisas pra você Você vai escolher uma das três rápido E vai soletrar, tá? Um, dois, três Lanche Pizza Marmitech L-A-N-C-H-E Lanche Eu achei que seria a sua letra pizza que era mais fácil Burger King Isso Pode ser? Com cheddar, tá? Com cheddar, você quer ainda? Meu Deus, ela é muito enjoada essa menina aqui Meu Deus do céu Estamos aqui já no drive-thru do Burger King E, mano, esse desafio tá ficando muito bom pra você, né, Maria? Meu Deus do céu Vou pegar o lanche agora Não deu pra gravar direito a gente pegando o lanche Porque tinha carro atrás Aí ia demorar muito eu ficar gravando e tentando dirigir Tentando pagar o lanche Tentando fazer um monte de coisa E a Maria tá aqui comendo já, bro Meu, a Maria já conseguiu soletrar duas palavras, entendeu? Ela não errou nenhuma até agora E eu tava pensando em falar iPhone pra Maria Só que aí se eu falar iPhone pra Maria Eu ia ter que comprar outro pra ela, bro E eu tô com muito medo de falar iPhone e ela acertar E eu sei que se eu falar iPhone, ela vai acertar Então eu vou ter que, sei lá, dar só cinco segundos pra ela Eu vou ter que distrair ela de alguma forma Fazer alguma coisa muito difícil pra ela Porque senão eu vou me ferrar e vou ter que comprar um iPhone pra Maria Porque logo mais a gente já vai ter que trocar o iPhone dela mesmo Porque o iPhone dela é um 6S de 128GB Só que tá novinho Mas a câmera do 6S já não tá tão boa Entendeu? E outra Eu trocando de iPhone pra Maria O iPhone dela vai sobrar Eu posso fazer um sorteio pra vocês com o iPhone da Maria Então me segue no Insta, né? Porque vai que eu sorteio um iPhone lá no Insta E você não tá me seguindo no Insta Aí você fala Ah, João, não ganhei o iPhone Eu falo Também você não me segue lá no Instagram Não é inscrito no canal Então se inscreve no canal e me segue no Insta Pra você poder ganhar o iPhone, talvez Então vamos continuar o desafio aí Maria, como a senhorita já acertou duas Eu vim dar uma dificultada pra você Ó, dadinho com números Porque, por exemplo, a Maria vai falar um número De 1 a 5, de 1 a 6, quer dizer E eu vou jogar o dado O número da Maria mais o número do dado Vai ser a quantidade de letras que a sua palavra vai ter que ter Tá Entendeu? Então vai, Maria Antes de jogarmos o dadinho aqui Você tem que falar um número de 1 a 6, vai 3 Então o número 3, que é o seu número Mas o número que cair no dado vai ser o número de letras Que a sua palavra vai ter com o P Ok, é feito Vou jogar, vou jogar, vou jogar 1, 2, 3 e... Deu número 4 4 mais 3, 7 Maria Uma palavra com 7 letras Uma palavra não, uma coisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O, E, 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 E Que? Que? Não sei de nada O que você me falou Perdeu Perdeu Bro O que você pensou? Sorvete? É, mas não foi certo Não, você esqueceu do R Você falou S, O, V Falei R sim Você não falou Coloca aí que replay que eu falei R S, O, V, E, E Colocou o replay Não falou R Maria Aniston Como a senhoreta se sente Em ter falado S, O, V E ter esquecido a letra R E também vai ficar sem o seu sorvete Eu me senti analfabeto e burro Ficou sem sorvete E eu economizei dinheiro Uhul Maria Aniston Não tem graça Tem graça pra mim Maria Vamos fazer um diferente Agora Um um pouco mais difícil Você não vai falar número nenhum Vai ser só o número que cair aqui Tá bom? Mas joga você pra mim agora Pra ver se você vai dar sorte A Maria tá querendo que eu jogue A Maria tá querendo um desafio aqui, bro Vou jogar Cara da Maria nervosa Tô pensando em alguma palavra Ela tá pensando em... Olha que ligeira Ela tá pensando em palavras Com todos os números Ó, vou jogar Vou jogar O que caiu, caiu, hein, bro O que caiu, caiu Uhul Ah, ah, ah Não, não dá Uhul Dois Três Quatro Cinco Não dá Au Au, au é dois Ah, então não dá Você quer que eu compre um A pra você? Uma letra A pra você? Não dá Vou comprar uma letra A pra você, tá? Já que você soletrou A Toma, Maria O presente que você tanto quis Eu vou dar pra minha professora Pra ela dar essa nota Na minha Uma nota? Meu Deus Até o A O A tá até feio Que eu te disse Quer um B agora? Tira essa coisa Agora vai ser a hora do iPhone pra Maria Bro, tô nervoso Tô nervoso, tô nervoso Vou perguntar um monte de coisa matemática pra ela Vou bagunçar a cabeça dela Vou deixar ela bem bugada E vou falar iPhone Vou dar uns oito segundos pra ela Se ela falar I, P, H, O, N, E Bem rápido E falar iPhone E conseguir soletrar direitinho Eu falei ali Nem sei se eu soletrei certo, né? Porque até eu tô nervoso Que eu tô com medo de ter que comprar um iPhone pra Maria Mas se ela conseguir soletrar A gente vai cumprir o desafio A gente vai no shopping A gente compra outro iPhone pra Maria Mas vai ser muito difícil Vai depender muito dela Se ela for capaz Ela vai ganhar esse iPhone, bro Nossa, enganou o game Maria Oi, Maria Maria, vem cá Sai do quarto Vamos pro melhor desafio Açaí? Do vídeo Meu Deus, essa minha só pensa em 5 minutos Mano, é sério A Maria é a pessoa mais viciada em açaí Que existe no mundo todo Maria, é o seguinte Esse daqui Você não vai ter 15 segundos Que nem as outras Pra cair na idade Esse daqui Você vai ter apenas 7 segundos Pra sua letrada Não dá nem pra pensar Então vai ter que ser rápido Tipo, tal letra, tal letra, tal letra, tal letra, tal letra Falou a palavra, tá bom? O chiclete tá me atrapalhando Se concentra bem Joga o chiclete fora Coloca aqui Coloca o chiclete aqui em cima Se concentra bem Tá, Maria? Porque essa daqui vai ser difícil Pode mudar a sua vida Eu vou falar Uma conta matemática simples Ai, pelo amor de Deus É uma... Simples Maria Eu dou matemática por todas as minhas forças Ó, 5 2 mais 3 Você tá sabendo que vai ser essas coisas? Mas tipo, matemática buga minha cabeça Tá bom Você tá me entendendo Não é a questão da matemática Eu vou mandar o soletrando E só pra te bugar mais e mais, entendeu? Porque esse aqui é um difícil E se você errar, você perde Já sei Você não quer contas matemáticas, então? E ó, eu ia fazer contas matemáticas Ia fazer contas matemáticas Contas matemáticas Contas matemáticas Falar a palavra no meio das contas matemáticas E ela tinha que soletrar a palavra Só que ela falou que não quer matemática Porque vai bugar muito ela Eu vou ser bonzinho Você vai falar uma palavra Não, você não Eu que tô me bugando aqui Não é nem ela mais Não vai ter contas matemáticas Só que eu vou falar a palavra muito rápido Você vai ter só 7 segundos E eu vou te atrapalhar, tá bom? Eu vou falar outras palavras Sei lá, eu vou falar bala Aí vai, soletra bala Bala, vai B, A, E, A, L, 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 L Entendeu? Eu vou falar a mesma letra Só que aí vai te confundir Então você vai ter que estar muito concentrada Pra você conseguir ganhar esse prêmio Que você não sabe o que é Eu não vou conseguir Tá nervosa já, né? Já desestabilizei a Maria, bro Vai, Maria Eu confio em você Eu confio na sua capacidade A gente tá fazendo o DEPPORRITERS da sorte DEPPORRITERS, bro O dela é da sorte, né? E o meu é o DEPPORRITERS do azar Porque se der errado Eu vou ter que comprar isso pra ela 1, 2, 3 A, B, C, D E, F, G, H, I, J, K L, M, N, N, O, P, Q Iphone I, F, O, H, O, N, E Eu te atrapalhei Eu falei I, F É I, P, H, O É I, F, O, H Aí eu falei F, aí você F, H Nossa, mano Eu fui muito bem Coloca só o replay Eu indo junto com ela I, F Ela foi me copiando I, F, O, H Esse feio Você já tem o Iphone, senhorita Maria, N Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Faz parte 2 pra você ver Eu vou ficar terminando as palavras Até... Então vamos desafiar Principalmente no Iphone Só coisa difícil, tá bom? Se vocês quiserem parte 2 Deixa o like Comenta muito aí Que a gente vai trazer Beijo, tchau Valeu